Vou desafiar a cada um dos irmãos, desafiar a mim mesmo, acerca de um assunto que tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5, 17 e 18, e eu hoje não vou estar a pedir aos irmãos para abrir, porque eu tenho várias passagens, eu prefiro que os irmãos hoje oiçam, e depois tem sempre a oportunidade de voltar a ouvir a mensagem, ou tomar notas e ver as passagens mais tarde, mas em 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz-nos que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, depois são algumas coisinhas, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos ter presente que estar em Cristo significa que nós somos novas criaturas. Para tentar encurtar a história, se antes de receber Cristo na nossa vida, nós estávamos limitados ao natural, às coisas naturais que o mundo proporciona, ou que o mundo permite, em Cristo, ao nos tornarmos uma nova criatura, nós estamos então debaixo de algo que fala do sobrenatural de Deus, sobre a nossa vida. E quando Jesus faz morada em nós, é isso que acontece, nós devemos estar conscientes que, como filhos de Deus, em nós, habita o sobrenatural de Deus. E uma coisa que nos desafia a cada dia, a cada momento, desafia a nossa inteligência humana, humanamente falando, é quando a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, ou seja, aquilo que dizia respeito à velha natureza já passou, e que tudo se fez novo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos e desafiar os irmãos, tal como um amigo, se diz que tudo se fez novo, quer dizer que coisas que estão relacionadas com a velha natureza humana, não deviam fazer mais parte da nossa vida, ou seja, nós não devíamos dar mais lugar a essas coisas. E depois nós ouvimos argumentos, explicações do género, Ah, nós nascemos de novo, mas a gente não muda assim de repente. A gente vai mudando, a gente está à medida, vai crescendo espiritualmente, e é verdade, eu não estou a falar contra isso. E então Deus vai mudando coisas na nossa vida, à medida que vamos recebendo a revelação da palavra de Deus, nós vamos vendo o que é a vontade de Deus, e nós vamos começar a fazer a vontade de Deus. Mas depois chegamos àquele ponto em que nós detectamos coisas na nossa vida, ou deveríamos detectar coisas na nossa vida, que nós até já sabemos qual é a vontade de Deus, mas mesmo assim temos dificuldade em deixar, que são parte da velha natureza. E por vezes damos desculpas, que estamos no caminho do aperfeiçoamento, não é? Sabe porquê que utilizei a expressão desculpas? Porque Deus sabe no nosso coração, se nós ainda não deixamos de fazer essas coisas que dizem a respeito à velha natureza, por decisão, ou de deixar andar. Existe uma grande diferença entre nós conhecermos a vontade de Deus, e realmente termos uma atitude de coração de mudar essas coisas na nossa vida, porque nós queremos agradar a Deus, do que saber o que é a vontade de Deus, mas deliberadamente deixar a coisa andar. Então deixar as coisas andar na nossa vida, ou Deus dará, não é caminhar no aperfeiçoamento. Ou seja, não é dar espaço a Deus para poder trabalhar na nossa vida. Então isto é, bem, uma chamadinha de atenção. Onde é que está o nosso coração? Estamos nós mesmos com o desejo de agradar a Deus? Estamos nós mesmos com este desejo de viver de acordo com a luz que nos nasceu, de acordo com este, vamos dizer, com este sobrenatural de Deus que vem à nossa vida quando nos tornamos uma nova criatura em que tudo, diga comigo, tudo se fez novo. É dizer que Deus dá-nos a capacidade, e nós precisamos de crer nisso. Deus dá-nos a capacidade de enfrentar todas as coisas porque é o seu sobrenatural na nossa vida. Na palavra de Deus, em Tiago 4.4 diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu estou a ler esta passagem porque se os irmãos se lembrarem, em 2 Coríntios 5.18, que é o versículo que vem a seguir, diz-nos que nós também já fomos inimigos de Deus, mas que em Cristo agora somos amigos de Deus. E Deus diz-nos, ok, eu agora conto convosco para ir ter com aqueles que são inimigos de Deus e façam a transferência. Aqueles que são inimigos de Deus para que possam ser amigos de Deus. Aqueles que estão a viver debaixo da influência do mundo que possam viver debaixo do poder de Deus. Que possam deixar a velha natureza e ter a nova natureza em Cristo. Mas isto parece quase um contrassenso com o que acabei de ler aqui da passagem de Tiago 4.4. Basicamente diz-se, oh, quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Então, obviamente, Deus não está a falar de ter amizade com as pessoas que é inimigo de Deus porque nós conhecemos o coração do nosso Deus. O coração do nosso Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, não amou só os escolhidos, amou o mundo de tal maneira, amou aqueles que eram inimigos dele de tal maneira que ele enviou o seu filho. E nós hoje aqui, espero que todos nós aqui, aqueles que estão a ouvir, que já têm acesso a esta vida, já são filhos de Deus, possam ter este desejo de alcançar a vida dos outros, para que eles possam experimentar a mesma bênção que nós temos, esta luz que nos nasceu. agora, quando nós vemos aqui nesta passagem, o que é esta amizade com o mundo? É aquilo que está a dizer, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, houve uma rotura. Vamos dizer assim, não é suposto mais nós andarmos de mão dada ou viver em amizade com costumes, com práticas, com decisões, que nós até já sabemos são contrárias à vontade de Deus. Então nós precisamos de colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Porque há coisas na nossa vida que se ainda fazem parte da velha natureza, essas coisas vão, vamos dizer assim, vão se tornarem coisas que anulam o poder de Deus na nossa vida, faz parte da nossa nova natureza. Coisas que colocam em causa. Coisas que comprometem aquilo que é ser um filho de Deus, cristão, salvo, demente a Deus. E, eu não vou poder alongar hoje, eu vou dar três exemplos de coisas que realmente podem causar embaraço na nossa vida, porque nós precisamos de, quando nascemos de novo, ter a capacidade de olhar para nós, analisarmos a nossa vida e ver que se realmente há coisas que ainda, vamos dizer assim, funcionam dentro da velha natureza, que nós precisamos mudar para o nosso próprio bem. Porque Deus só nos quer bem. Amém? Deus não nos quer mudar só porque Ele é um velho e já reta que era as coisas todas ao jeito dEle. E se Deus fosse assim, então Ele não nos criava com vontade própria. Ele criava-nos com uma vontade robótica. Vai para a esquerda. Deus não funciona assim connosco. Deus olha para o nosso coração. Então, se nós temos o desejo de agradar a Deus, nós temos de identificar coisas na nossa vida, se nós, opa, isto aqui não é bem, não tem bem, não condiz, como é que se estima a dizer, a cara não condiz com a careta. Epá, este tipo de coisa não condiz com aquilo que eu conheço de Deus. Então não é uma coisa para se continuar a alimentar. É uma coisa que tem de parar na nossa vida para nós podermos usufruir deste poder que já foi derramado sobre nós em Cristo. Estava a dizer que vou dar três exemplos, não é? O primeiro exemplo, coisas que põem em causa o Senhorio de Deus na nossa vida. Será que há coisas na nossa vida e nós cantamos que Jesus é o centro da nossa vida, o centro do nosso viver? Mas será que há coisas na nossa vida que se nós vasculhamos na nossa vida que se calhar Ele não é assim tão Senhor quanto isso? Então se calhar é a altura de nós olharmos para essas coisas e pôr em ordem. Eu estou-me a lembrar de algumas coisas práticas, por exemplo, é perfeitamente normal como Filho de Deus vir à Igreja. Amém? Os irmãos não sabiam ficam a saber. Vir à Igreja é um comportamento normal de quem é Filho de Deus. Ser fiel a Deus já ouvimos falar hoje sobre finanças, não é? Ser fiel a Deus em finanças, financeiramente, é normal num Filho de Deus. orar deve ser uma coisa perfeitamente normal de quem é Filho de Deus. Ler a Palavra é normal. Eu estou a dar estes exemplos lógicos e básicos que eu penso que é básico para toda a gente que compreende isto. Agora a questão é não é se fazemos ou não. é com que fidelidade nós fazemos. Isto muda um bocadinho o cenário. O quão somos fiéis em vir à Casa de Deus? Será que precisamos mudar alguma coisa? Será que conseguimos ser mais fiéis do que o que estamos a ser? Financeiramente a mesma coisa. Será que nós estamos a trazer a Deus realmente aquilo que Ele coloca no nosso coração? Ou estamos a ceder às provas às dificuldades? Será que nós oramos passamos tempo com Deus suficiente durante a semana? Durante o dia? Será que nós realmente dedicamos tempo para orar? Para estar na Sua presença? Será que nós dedicamos tempo de qualidade para ler a Sua Palavra e deixar Deus ministrar a Sua Palavra à nossa vida no nosso tempo de intimidade com Ele? Então entendam que a questão aqui não é se fazemos ou deixamos de fazer é com que diligência com que consagração o fazemos e se Deus continuar a dizer olha meu filho eu gostava que tiverasses mais tempo para orar então o nosso coração deve-se inclinar a isso vão todos comigo irmãos estão a seguir pronto estou a dar exemplos simples práticos para ajudar os irmãos quando estamos a falar dele ser o Senhor será que ele é mesmo o Senhor? então vamos estar atentos há coisas que nós precisamos de facto mudar porque essas coisas se não mudamos podem afetar todas as outras coisas boas eu estava a me lembrar há dias foi ontem eu podia tratar muito bem o meu carro limpá-lo todo não é o caso mas podia limpá-lo todo aspirá-lo todo pô-lo a brilhar mandar mandar lavar as máquinas ficar ali pedir a lavagem mais cara mas se eu não puser gasolina nada entre ele não manda eu estou a fazer tudo certo tudo certinho estou a fazer as outras coisas todas certas o carro está um mimo mas no dia que vou querer andar tem as inspeções todas feitas pneus novos tudo do bom e do melhor mas no dia que eu vou para sair eu não pus gasolina entendo o que é que eu estou a falar a importância de nós arrumarmos a casa certificarmos que realmente as áreas da nossa vida condizem a cara condiz com a careta amém? outra coisa importante que nem sempre é falado que compromete que nos compromete nesta nova natureza tem a ver com o corpo ser o templo do Espírito Santo o pastor Carlos está a falar a sério eu estou a falar muito a sério o nosso corpo é o templo do Espírito Santo irmãos é importante nós termos um estilo de vida que ajuda a preservar o nosso corpo porque por incrível que pareça é santo a Deus a partir do momento que ele vem fazer morada em nós vamos dizer assim é através de nós que eles podem manifestar ao homem certo? é a nós que ele quer usar então se esta carcaça vamos dizer assim é o templo do Espírito Santo então nós devemos ter certos cuidados não podemos entrar em fezadas sabem? as análises dizem que tem muito açúcar no sangue se calhar convém cortar no açúcar mas oh em Deus eu já estou curado e continuo a comer os pastelinhos todos que queres então vamos ter cuidado com a nossa saúde saber cuidar da saúde alguns irmãos estão a olhar isto tem tudo a ver porque a forma como nós cuidamos também do nosso exterior também revela um bocadinho como é que cuidamos o nosso interior opa estamos a falar de nós próprios sabem? é muito melhor passar por alguém e ela cheirar bem do que cheirar mal hum? não sei os irmãos que andam de autocarro não sei se tem esta experiência logo de manhã um autocarro apunhado de gente eu prefiro ficar ao lado de alguém que cheire bem do que de uma pessoa que cheire mal já pensou aqueles minutos que uma pessoa tem hum hum só eu é que passo por estas experiências irmãos não é? uma das coisas que nós também devemos ter consciência em relação ao cuidar do templo de Deus o templo do Espírito Santo é as nossas almas a nossa alma as nossas emoções até já está comprovado vejam lá que certas doenças que aparecem no nosso corpo são derivadas de coisas que acontecem nas nossas emoções alguma coisa não foi bem digerida nas emoções isso transforma-se em doença física então quando estamos a falar do templo do Espírito Santo nós não estamos apenas a falar de cuidar assim do corpo mas cuidar da nossa alma cuidar do nosso espírito amém? eu vou ter de avançar o outro coisas que comprometem não é? ser testemunha de Deus é uma instrução de Jesus quando ele morreu ressuscitou voltou-se a encontrar com os seus discípulos e diz olha aquilo que eu desejo é que vocês sejam minhas testemunhas testemunhas lá ao pé dos vizinhos testemunhas lá no país onde vocês moram e onde quer que vocês forem se forem de férias em Portugal ou de férias ao Brasil ou de férias onde quer que seja terem minhas testemunhas lá isto já é a versão Carlos Nascimento não é? irmãos perceberam? agora nós temos de ter cuidado para realmente quando estamos a querer ser testemunhas e vou outra vez usar a cara condiga com a careta as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão olhar para aquilo que a gente está a tentar testemunhar e vão perceber rapidamente se nós realmente falamos como o papagaio ou se nós também vivemos aquilo que falamos alguém uma vez disse que as pessoas ou há pessoas que a única bíblia que vão ler na vida ou a primeira bíblia que vão ler na vida essa é uma coisa é quando eles olham para nós a nossa vida é uma bíblia aberta é o que eles veem melhor então eles olham para nós e veem uau este aqui verdadeiramente é testemunho ou testemunha daquele de quem ele fala porque isto não é só conversa amém? eu vou avançar em Génesis 25 21 e 23 eu vou ler rapidamente é uma passagem que tem a ver com quando nasce ou quando estava para nascer Jacó e Isaú lembram-se? mas no Velho Testamento quando se falava de Deus falava-se do Deus de Abraão Isaac Abraão Isaac e Jacó certo? então diz assim a certa altura no versículo 21 de Génesis 25 diz Rebeca sua mulher mulher de Isaac concebeu e os filhos lutavam entre dentro dela então disse se assim é porque sou eu assim ou seja Rebeca tinha este problema porque ela tinha dois gêmeos na barriga dela e eles já no ventre dela andavam à luta então a palavra diz que a palavra subiu a pergunta subiu ao Senhor e o Senhor disse duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas entranhas e o povo será mais forte do que o outro e o maior servirá o menor nós avançarmos nós avançarmos e formos ler a passagem da segunda de Timóteo 2.4 diz-nos o seguinte ninguém que milita se embarassa com negócios desta vida a fim de agradar àquele que ele estou para a guerra como é que eu vou juntar estas passagens nós temos uma passagem que diz que vamos dizer assim há duas naturezas estavam a nascer dentro no ventre de Rebeca dizia que os dois vamos dizer assim se já lutavam no ventre iriam lutar depois sair do ventre por causa dessas guerras vamos dizer assim não diz desta forma mas imaginem por causa de haver guerra entre estes dois irmãos vamos dizer assim duas naturezas diferentes um deles iria ter de se submeter ao outro porque um iria ficar mais forte que o outro isto devemos falar à nossa vida que se nós já nascemos de novo e temos uma nova natureza se nós não temos o cuidado de zelar pela nossa vida para não deixar que a velha natureza se sobreponha ou se venha a sobrepor à nova natureza alô porque se nós não temos cuidado podemos ser alcançados por isso e há pessoas que não têm esse cuidado de analisar a sua vida de cuidar da sua vida cuidar do seu coração são alcançados de repente e não dão conta já se comportam como o mundo e já nem dão conta parece uma mensagem tão séria e é os irmãos estão muito sérios é porque estão a compreender a mensagem então ninguém que melita se embaraça com os negócios da vida isto está um bocadinho relacionado com os afazeres da vida não é? quando a semente é semeada eu não vou não vou falar agora isso não estamos com muito tempo mas isto é uma expressão que faz-me lembrar uma coisa que é em tempo de guerra não se limpa as pingardas e essa é a expressão ou seja se nós estamos perante uma situação na nossa vida que não está a condizer com a vontade de Deus que não está a condizer com os designios de Deus não é tempo para ficar na torna não é tempo de limpar a espinharda é tempo de atacar isso que é aquilo que nós alimentamos mais na nossa vida que vai sobressair e com isto eu quero avançar vou fazer aqui um esforço imenso para avançar depressa então como é que nós estamos sujeitos vamos dizer assim a este tipo de situações em que a nova natureza pode querer vir e de alguma forma tomar a nossa vida nós que supostamente já estamos debaixo de uma nova natureza debaixo da graça de Deus em que as coisas velhas supostamente já eram e que tudo se fez novo estamos a falar até agora de coisas para evitar agora quero falar de coisas que nós devemos fazer e aquilo que eu encontro depois refletir um bocadinho sobre isto sobre o facto de termos esta nova natureza e não deixarmos que algo contamina esta nova natureza aquilo que mais eficaz aquilo que mais vamos dizer assim mais espetacular que pode acontecer na nossa vida para vencer isso tem a ver com o facto desenvolver o relacionamento com Deus ou seja é conhecer um bocadinho e mais um bocadinho e mais um bocadinho eu disse em tempos não sei se os irmãos vão recordar toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo e toda a gente sabe histórias sobre o Cristiano Ronaldo ou de entrevistas que ele deu ou das histórias que contam nos jornais e nas revistas e toda a gente tem a impressão que conhece o Cristiano Ronaldo mas não é pessoal conhecemos pela conversa dos outros ainda por cima é só a conversa que nos sai nos mídias não é? alguma dessa conversa vamos lá não é? calhar não é bem como eles contam não é? aquela coisa pode ser um bocadinho devidoso mas isto vai dizer o que? se o nosso relacionamento com Deus ou aquilo que nós conhecemos de Deus é com base na experiência dos outros com base no que os outros nos contam nós não conhecemos mesmo Deus então aquilo que há mais poderoso na nossa vida aquilo que nós podemos fazer para nós próprios para o nosso próprio bem é desenvolver este relacionamento agora como é que nós fazemos isso? e e vou falar só mais três coisas uma delas é o que eu chamo de dar o primeiro passo nós precisamos de decidir isso sem nunca determinarmos isso não vai acontecer coisas não vão acontecer sem do nada nós temos que colocar o nosso coração nisso nós temos de dar um lugar de importância a isso isso tem de realmente ocupar um lugar primazia no nosso coração e na nossa vida nós podemos dar mil e mais motivos porque temos uma vida ocupada com muitas coisas para fazer é verdade mas quando nós gostamos de alguém nós arranjamos sempre tempo para estar com essa pessoa ou para passar tempo com ela nem que seja um telefonema nem que seja falar pelo skype mas nós sempre temos essa necessidade de nos aproximar desse alguém é como se fosse uma necessidade nós precisamos dar o primeiro passo Deus já deu o primeiro passo há muito tempo já está consumado nós já sabemos que se formos a ele de maneira alguma ele nos deslacará fora nós podemos ir a ele da forma como estamos não temos de ir a Deus a sentirmos julgados porque na sua graça ele já não nos vê dessa forma já não vamos à sua presença para ele ele vai querer nos abraçar o filho pródigo quando voltou depois de ter estourado a herança depois de ter feito muito disparate o pai até correu para ele sim que viu que ele vinha lá ele já se decidiu ele decidiu ele veio ele está ali foi o próprio pai depois de ver o filho ao longe que foi abraçar e o filho até vinha a cheirar mal a ver lá dos porcos e o pai quando chegou lá abraçou não é comum no autocarro as pessoas cheiram mal então nós precisamos de entender que nós já fomos aceitos e que não há impedimento para nós nos chegarmos a ele já vamos avançar um bocadinho diz-nos em Tiago 1.7.8 não pense tal homem que recebe do Senhor alguma coisa o homem de coração de obra é inconstante em todos os seus caminhos então irmão decida hoje porque o coração inconstante não leva a lado nenhum eu desejo hoje mas amanhã virou a página já desejo outra coisa qualquer hoje estou na igreja ai fui tão abençoado ai o meu ver Deus foi tão poderoso naquele culto amém glória a Deus e segunda-feira acordou com um amor completamente diferente que parece que já nem é crente esta vida não chega a netos então nós temos de decidir irmão decidir logo de manhã em que der um encontro com Deus acho que essa resmunguinha esse matinal tem de acabar não é? amém o outro tem a ver com esta é muito gira tem a ver com sabermos que Deus tem uma vontade própria e nós também temos uma vontade própria e que às vezes a coisa não não bate bem e quando nós temos ideias brilhantes nós achamos que estamos certos não é? então nós vamos ser honestos vamos ser honestos nisto a nossa vontade realmente tem de ser a vontade que se submete à vontade de Deus e nós todos os dias precisamos de aprender mais e mais a submeter a nossa vontade à vontade de Deus porque no fundo no fundo estava eu a dizer às vezes temos brilhantes ideias às vezes nós achamos que temos brilhantes ideias mas às vezes é mesmo isso a ideia pode ser muito brilhante eu costumo dizer às vezes uma coisa é ter uma boa ideia outra coisa é ter a ideia certa a ideia certa fala-nos daquilo que Deus tem para nós pode ser uma brilhante ideia mas se não for de Deus para nós ai mas era tão boa esta ideia já tinha isto planeado já tinha anos planeados e tudo para isto onde é que Deus está nisso? Deus não estiver nisso? calhar é melhor procurar a vontade de Deus às vezes nós temos a tendência porque temos uma vontade muito própria não sei como é que é que eu dizer mas eu acho que tenho uma vontade muito própria a gente já vai a Deus com a com a história toda já vamos fazer a apresentação a Deus é como se a gente tivesse o powerpoint assim ó Deus nós vamos fazer assim não? nunca aconteceu não é? ó Deus eu vou dar as instruções como é que isto vai funcionar não é? porque eu quero é assim nós temos de aprender a colocarmos no nosso lugar o nosso lugar é que é o lugar da reverência ao nosso Deus é a nossa vontade que se tem de curvar a vontade de Deus e como eu disse já no início é porque Deus tem o melhor para nós Deus tem coisas para nós coisas que ainda não subiram sequer ao coração do homem já está no coração de Deus coisas vão para além daquilo que a gente imagina então porque é que vamos querer forçar Deus a seguir o nosso caminho ou fazer ao nosso jeito se ele ainda por cima tem coisas para nós melhores daquelas que nós estamos a planear em Hebreus 13 20 21 diz ora o Deus de paz ele é um Deus de paz ele não nos quer forçar a nada é uma decisão nossa fazer a vontade de Deus realmente é isso os aperfeiçoe em toda a boa obra para fazer-lhes a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável então antes de pensar as suas ideias com o seu Deus não subestima a inteligência de Deus que alguém tem o conhecimento todo e a sabedoria toda é Deus não somos nós ainda por cima ele está do nosso lado então nós só temos todos os benefícios de ter Deus do nosso lado e fazer a sua vontade é de facto para o nosso próprio bem faz lembrar as crianças pequeninas que querem coisas e os pais sabem que não é bom para elas às vezes fazem birras algumas birras são bem difíceis de lidar mas nós como pais cobre desejamos o melhor para os nossos filhos não podemos ceder a esse tipo de birras e vamos sempre procurar ensinar o bom caminho amém e o terceiro para desenvolver este relacionamento com Deus para estarmos em conformidade com a nova natureza que há em nós nós precisamos de agir em fé parece que não estou a dar novidade nenhuma a ninguém se calhar se eu perguntar o irmão sempre que está no seu dia a dia consegue agir em fé quando surgem situações a primeira coisa que sobe à nossa vida é a palavra de Deus para enfrentar essa situação ou pensar ou não já estou tramado ou é desta então nós precisamos de agir em fé nós conhecemos Hebreus 11 6 diz que ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam é um bocadinho ao encontro daquilo que falei logo no início de nós decidirmos depois de nós decidirmos nós entramos numa situação ok eu decidi ter um relacionamento com Deus eu decidi colocar a minha vontade debaixo da vontade de Deus mas para eu poder operar tudo isso para eu poder fazer tudo isso eu preciso ter fé e uma coisa muito importante que diz aqui e que eu não me canso de dizer todas as vezes tenho oportunidade diz que é aquele que se aproxima dele e aqueles que o buscam então não é aquele que vai à igreja por exemplo e vai chegar a dizer oh como é que Deus vai como é que vai ser o louvor hoje e vai dizer ai estou louvor vai estamos a cantar esta música que eu gosto tanto ai estou tão abençoado ai estive na igreja e houve aquele irmão que me deu uma palavra tão boa que alegrou tanto o meu coração isso é bom agora a questão é o irmão consegue cantar uma música para Deus mesmo que ela não seja a sua música preferida o irmão consegue vir à igreja e quando recebe palavras de encorajamento o irmão também consegue dar palavras de encorajamento ou seja o que é que eu estou a querer dizer quando nós buscamos a Deus nós não estamos com o nosso foco a pensar naquilo que nós podemos obter buscar a Deus é acerca daquilo que nós podemos entregar a Ele não estamos a buscar os nossos próprios interesses e agir em fé é por isso que é preciso agir em fé porque quando nós nos chegamos a Deus quando nós nos buscamos e sem fé é impossível agradar-lhe nós quando vamos à sua presença quando buscamos a sua presença é exatamente para dizer Senhor eu estou aqui fazeres a tua vontade em mim porque aquilo que diz aqui é que aqueles que o buscam não é? Deus abençoa Deus galardoa aqueles que o buscam não é aqueles desculpa pela expressão que buscam a mão dele que o buscam por causa daquilo que podem beneficiar dele não há nada de errado nisso mas o princípio é buscá-lo a ele pelo aquele que ele é amém? vai muito ao encontro do que nós conhecemos da palavra de Deus buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça porque é quando fazemos isso quando o buscamos a ele o resto é nos acrescentar porque ele sabe aquilo que nós precisamos amém? então olha nesta manhã eu espero que para além de ter feito os irmãos pensar um bocadinho sobre a vida que esta palavra possa encorajar a vida dos irmãos porque ele tem colocado capacidade em nós irmãos Deus tem colocado capacidade em nós que nós se calhar não estamos a usufruir o suficiente esta capacidade sobrenatural de Deus na nossa vida quantas vezes nós experimentamos o sobrenatural na nossa vida e se calhar quantas vezes o sobrenatural Deus atingiu a nossa vida e nós nem notamos foi sorte foi um acaso se calhar foi o sobrenatural Deus se calhar devia pensar como filho de Deus se calhar em vez de andámos a pensar nas sortes e nos acasos precisamos agir em fé amém e nos acasos vamos lá